Se na Idade Média já achavam que o eclipse era sinal de fúria dos deuses, imagina a galera vendo essa cena. Como uma árvore faz a imagem do eclipse? Você já ouviu falar de fotografia na lata ou câmera pinhole? Essa é a câmera fotográfica mais simples que existe. Ela consiste numa lata ou caixa que serve como câmera escura, onde se coloca um filme fotográfico dentro e se faz um pequeno furo para a luz passar. E por que é importante que esse furo seja bem pequeno? Um objeto emana infinitos raios de luz. Se o furo for muito grande, diversos raios vindo do mesmo ponto vão entrar na câmera e atingir o filme em locais diferentes, formando uma imagem borrada e difusa. Ao diminuir o furo a gente bloqueia a maioria dos raios e apenas um raio vindo de cada ponto vai atingir o filme, formando uma imagem nítida e focada. No caso do eclipse, os pequenos espaços entre as folhas da árvore funcionam como esse furinho que filtra os raios vindo do sol e forma a imagem no chão. Como é bom ser nerd!